Música Grupo Porto Editora Promete se produz livro tolo para o primeiro-ministro. Ao final ao encontro ao primeiro-ministro, Kerala Xana Guzmão, Grupo Porto Editora apresenta livro manual escolar para ensino básico no ensino secundário técnico vocacional, NB se entrega para o Ministério da Educação. Grupo Porto Editora Mós promete para o chefe de governo a produz livro tolo Hanessan, livro História, livro Fotografia, no livro quando a Baixanana Guzmão na História luta para Timor-Leste e a Independência. Uma empresa que faz parte do Grupo Porto Editora, que já está em Timor, vai estar há cerca de 10 anos. E a ideia foi só trocar umas breves impressões com o Sr. Primeiro-Ministro a propósito da educação em Timor-Oeste, portanto, do ponto de falar um bocadinho sobre a possibilidade de criação de novos livros em Timor-Oeste, portanto, foi essa a ideia, portanto, o objetivo desta reunião foi esse. Falamos de uma forma muito resumida, portanto, muito suscinta sobre a educação em Timor-Oeste, portanto, nós transmitimos a nossa opinião também das visitas vamos fazendo as várias escolas, e foi só um bocadinho isso. Foi uma reunião muito ligeira, muito informal, para também falarmos um bocadinho sobre o que é que nós perspectivamos, a ideia que nós temos sobre como podemos colaborar na educação em Timor-Oeste. Além de Né, Grupo Porto, editora Mós, suzere, bagoverno Timor-Oeste, ato continua produz livro Barra Cliután, ato no Né, zeração Fonsira, Belejaten e Nafaten, História Timor-Oeste, Nian, Baucunracican. Merenciana Martins, Dilma Suzeti, Gemen.